Olá, aqui é o Victor Palandi e estamos em mais um podcast aqui, um bate-papo muito legal e dessa vez com a Andressa, ela é psicóloga, vai contar um pouquinho da trajetória dela, da experiência dela pra gente, mas antes de tudo, pra gente entender um pouquinho do seu trabalho, como que a psicologia esportiva consegue ajudar os atletas a performarem melhor? Bom, olá pessoal, a psicologia esportiva é uma coisa bem interessante, porque todo mundo, quando você pensa no esporte, você pensa na técnica, você pensa na tática, você pensa na execução e você se prepara pra tudo isso e vai pras competições, independente da modalidade. E de repente o atleta se depara que não só a performance dele, física, técnica, tática, tá interferindo nesse desempenho, como também a questão psicológica, como também os pensamentos dele estão ali, presentes e de repente ele se depara ou um pouco mais ansioso, ou não mais motivado, desconcentrado, né? Então a psicologia vem pra trabalhar esses pontos. Da mesma forma que a gente treina tecnicamente, a gente vai treinar também mentalmente. Muito legal, e realmente é um ponto que o melhor jogador, se tiver com a cabeça ruim, não vai conseguir performar bem, né? A gente vê muito isso em conversa de pênalti, né? O melhor jogador vai lá o Cristiano Ronaldo, quantos pênaltis você já não perdeu? Porque ele tremia mesmo, né? Exatamente, e assim, são momentos decisivos, né? Em qualquer esporte, que você treme na base, fala, poxa, né? Fica imaginando assim, ó, Copa do Mundo, os times lá, pronto pra jogar, ou Olimpíadas que nós vamos ter agora, todo mundo lá pra conquistar o ouro. Gente, pensa o turbilhão de emoções que existe nesse momento, e se você não consegue se concentrar, se colocar, né? Voltar, acalmar alguns processos, seus pensamentos explodem em várias questões, e você se perde nisso, né? Então tem pessoas que paralisam, tem pessoas que acabam fazendo, na angústia de terminar aquilo logo, não consegue executar bem a técnica, né? Então o psicológico tá presente, porque não tem como a gente dividir, né? Não tem como a gente ir pra casa e falar assim, ó, o psicológico fica aqui, e agora eu vou lá, vou ganhar minha competição. Então, é muito interessante o quanto nós precisamos cuidar da parte mental dos atletas, né? Show! E agora então, pra contextualizar um pouco, assim, conta de você, como que surgiu essa ideia de ir pro lado do esporte, desde jovem, já desde criança, ou foi algo que surgiu mais na faculdade? Bom, vamos lá. Psicologia do esporte, gente. Quando a gente entra em psicologia, a maioria das pessoas, ou elas querem se clinicar, ou elas querem, no meu caso, eu queria ir pra psicologia organizacional. E vai passando o tempo de formação, a gente vai construindo, o meu currículo foi pra outro lado, né? Fui dar aula, olha só, né? Fui fazer mestrado e dar aula, e eu me vi, assim, meio perdida. Não tava contente, assim, não estava me sentindo realizada em construir a psicologia. E por fazer exercício, né? Por praticar, principalmente, academia, praticar a parte funcional, conversando com as pessoas com quem eu convivia, e avaliando, na época a gente tava avaliando o brasileirão, né? Os times no brasileirão, né? O que que se esperava daqueles times, como que eles se colocavam. E aí, um amigo meu personal falou assim, Andressa, eles precisam de você. Eu falei assim, gente, é verdade, né? A psicologia tem que tá ali, olha o que a mídia faz. Gente, o que a mídia faz com esses atletas, né? Infelizmente, quando eles pegam um atleta pra Cristo, pelo amor de Deus, eles destroem o atleta. E aí, conversando, nisso eu falei, caraca, como que é a psicologia do esporte no Brasil, né? E comecei a fazer uma pesquisa, buscar psicólogos que já tinham atendido atletas, né? Que nem o Senna tinha um psicólogo, quem tinha atendido os atletas da seleção brasileira, como que as coisas estavam caminhando. E eu falei, é isso, eu gosto de esportes, gosto de acompanhar esportes, né? Sempre assistir Olimpíadas de Inverno, Olimpíadas, Copa, os campeonatos mesmo, mas campeonatos de vôlei, campeonatos de futebol. Eu falei, eu gosto muito disso e eu posso ajudar. E foi onde eu fui buscar minha formação nisso. Então, foi uma construção depois de um tempo de vida, né? Já estando na profissão, já pensando sobre isso. E quando eu fui entendendo sobre a psicologia do esporte, eu falei, preciso ajudar os atletas, preciso estar ali. E mais ainda, né? Eu fui fazer um estágio com uma psicóloga, assim, muito querida, que faz parte da minha formação principal. E aí, eu avaliando isso, eu falei, nossa, os técnicos, né? Os técnicos, como que eles precisam desse norte, dessa direção. Não que eles não tenham experiência, mas com a psicologia, os técnicos poderiam potencializar muito mais os atletas do que eles mesmos podem imaginar, né? Então, foi um pouquinho dessa paixão e de entender que aquilo que eu tinha estudado fazia sentido também dentro do esporte. Nossa, e o que é psicologia organizacional? Só para a gente comparar, assim, que era o que você queria, né? É, era o que eu queria. Psicologia organizacional e psicologia nas empresas. Onde a gente avalia clima e cultura da empresa, onde nós trabalhamos a questão do desenvolvimento pessoal, questão de planos de cargos e salários. Entendendo hoje, só um dado, né? A OMS coloca que a grande maioria dos trabalhadores, eles estão com ansiedade e depressão. Então, o psicólogo organizacional vai ajudar a entender esse ambiente de trabalho, o que que está acontecendo, qual que é a interferência disso. Por quê? Dentro de uma empresa, um funcionário custa dinheiro, não é mesmo? Sim. E quando o funcionário não está com o ambiente adequado, não está com esse processo bem ajustado, a empresa perde dinheiro com isso, né? Então, assim, o psicólogo organizacional, ele está lá, tanto para ser suporte e auxiliar os colaboradores, como para fazer a diferença também nesse processo da avaliação de desempenho, do que a empresa almeja chegar. Até tem uma série, não sei se você assistiu o Billions. Já, eu não assisti ela inteira. Sim. Mas eu assisti, eu acho que assisti até metade da segunda temporada. Ela é muito legal. E tem uma psicóloga lá, né? Que justamente faz um trabalho impecável, assim, é o braço direito do dono da empresa, né? É, exatamente. Esse é o ponto de você entender o que está acontecendo, saber a necessidade dos funcionários e organizar isso. Porque daí aumenta a produtividade, aumenta o lucro, aumenta todos os processos. É, todo mundo fica feliz, né? Exatamente. E o mercado esportivo hoje, como você enxerga esse lado da psicologia? Você acha que os atletas já estão entendendo a necessidade disso? Já estão buscando mais? Ou ainda você enxerga que você tem que mostrar para eles o quanto eles vão se beneficiar? Olha, Victor, muitos atletas, assim, a psicologia do esporte, ela vem para o Brasil no começo mesmo da psicologia, né? Então, quando a psicologia instaura no Brasil, a psicologia do esporte, a psicologia de avaliação psicológica, de organizações, é a primeira antes da clínica, tá? Nossa. É bem interessante. Mas ela entra num limbo, porque nós psicólogos, infelizmente, a gente foi para a clínica e abandonou as outras áreas, né? É claro que um psicólogo ou outro foi sendo pioneiro e foi crescendo, mas não era tão expressivo, tá? Então, ao longo da história, pequenos atletas começaram a se destacar, né? Atletas de peso, atletas de nome, começaram a se destacar e a mostrar o quanto era importante. Então, se o atleta, ele tem conhecimento não só da modalidade dele, mas ele conhece outros atletas, conhece o diferencial, provavelmente ele vai falar, olha, tem alguém que trabalha com o psicológico desse atleta. Mas a grande maioria dos atletas ainda no Brasil, fora não, tá? Fora a psicologia do esporte é bem forte mesmo, assim, né? Tanto é que tem até uma faculdade de psicologia do esporte fora do Brasil. Mas os atletas hoje, então, tem uma gama que conhece e investe nisso. Tem outros que começam a ver as dificuldades, que outras coisas da vida estão interferindo e acabam buscando psicólogos clínicos, né? E aí conhecem a psicologia do esporte. Outros ainda começam a conhecer o trabalho e ver que aquilo faz a diferença para eles. Mas a grande maioria ainda não sabe o quanto a psicologia pode contribuir para esse atleta, o quanto ela pode ajudar, o quanto esse atleta falando sobre as questões que estão perpassando a vida dele, que estão acontecendo, podem contribuir para o melhor desempenho. Então, ela ainda é recente. Eu acredito que de uns 10, 12 anos para cá, isso cresceu muito, expandiu bastante. Mas ainda a gente tem muito para caminhar. Tem muito atleta, muito clube que ainda não entende os benefícios do que isso pode contribuir, sabe? Sim. É uma questão, às vezes, também de... Às vezes, até um pouco de teimosia, eu enxergo, assim. Que a pessoa treina, treina, treina. Às vezes, até dobra o treino, triplica, mas não percebe que, às vezes, o psicológico que está abalado ali, né? Que está atrapalhando. E aí, eu quero estender um pouco essa pergunta para a questão de adesão deles, assim, do esportista. Eles são fáceis de lidar, no geral, assim, com sua experiência? Eles são mais abertos ou costumam ser mais teimosos, no geral? Mais resistentes? Olha, tem de tudo um pouco. Depende, tá? Eu tenho hoje, vamos supor, de 10 atletas individuais, tá? Que eu atendo, eu tenho, pelo menos, 5 que estão ali no trabalho, que querem se envolver, que entendem que o psicológico é importante, é necessário. Mas eu tenho 3 que são muito resistentes. Assim, não, até foi interessante. Eu tenho um atleta que a gente trabalhou várias questões do que outros atletas traziam, outros atletas famosos traziam, tal, né? E aí, o atleta fala assim para mim, ah, Andressa, isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu, tá, mas o atleta tem psicólogo que acompanha, não parece nem isso na sua história. Ele falou, não, eu não preciso de psicólogo, ele tá comigo. Eu falei, ok, tá bom, então você não precisa. Então, assim, essa ideia do psicólogo ainda é uma fantasia para a sociedade. Então, as pessoas, assim, não entendem a importância e a necessidade de ter um psicólogo. E aí, aparecem essas resistências, né? Então, como que a gente consegue lidar? Quando o atleta começa a ir para a competição, quando o atleta tá saindo só daquele momento do treino, e começa a ver que o pensamento dele tá ansioso, né? No sentido que ele ficou muito ansioso, tá muito preocupado. Ele começa a perceber que ele não tá tão bem assim, que ele não conseguiu se concentrar. Aí que ele começa a ver a importância. Então, ainda assim, hoje nós temos muitas pessoas que topam fazer e desenvolvem um excelente trabalho. Eu tenho um atleta que é do futebol e ele tem crescido muito. Assim, o técnico dele, os pais falam, nossa, é muito diferente. Antes as emoções atrapalhavam ele na hora de, no momento de decisão, né? Na hora do pênalti e tal. E ele é goleiro, imagina, né? Ele leva toda aquela carga em cima dele, né? E ele fala, não, hoje ele tá mais racional, tá mais diretivo, tá mais concentrado. Você percebe que ele não se abala mais pela torcida, ele tá focado. Então, tem ganhos, né? Nesse processo. Então, depende muito, assim, a gente ainda tem resistências, né? Tem atletas que não querem, mas tem outros que tem bons ganhos, assim, né? Bons benefícios desse processo. Pois é, e a gente percebe, até a gente vai falar um pouco depois disso, a questão dos atletas, né? A mentalidade deles faz toda a diferença. E dentro da sua experiência, de quem você já atendeu, você lembra de algum caso interessante, assim, curioso pra compartilhar com a gente? Pode ser de evolução ou pode ser um caso que às vezes não foi tão bom? Olha, é... Gente, cada atleta é um atleta, né? Assim, tem um atleta da modalidade do tênis que ele fala assim pra mim, Andressa, eu preciso melhorar o meu psicológico, mas ele não entende o que é que ele precisa melhorar. É muito engraçado. Ele é muito... Ele se perde muito fácil. Então, se ele tá lá batalhando pelo ponto e o adversário abriu 40 a 0, gente, ele se desestabiliza, ele fala, tá bom, deixa eu perder esse momento, perder esse ponto e depois eu vou e recupero. Mas ele demora pra se recuperar, né? Então, assim, é muito interessante que cada atleta, né? Cada pessoa que você atende, ele tem uma direção, né? Então, esse atleta, ele fala assim, preciso melhorar meu psicológico, mas ele tem muita dificuldade de perceber essas questões, né? Tem outros atletas, né? Dentro da ginástica, que elas já vinham de um trabalho psicológico, né? Então, a psicóloga Alexandra, que é minha parceira de trabalho dentro de vários projetos aí, ela já vinha trabalhando com as minhas da ginástica e me convidou pra fazer parte, né? E aí, quando você vai, pega uma pessoa que já tem uma construção mínima ali, né? Do trabalho psicológico, você percebe o quanto ela se desenvolve. Mas, ao mesmo tempo, né? Que já vinha acontecendo, você percebe que ainda há coisas que precisam ser aperfeiçoadas, ser ajustadas, né? Então, assim, o que eu acho mais interessante de todo o processo é quando você consegue mostrar pro atleta, né? Que aquilo pode interferir no desempenho dele. Ele entende esse processo, então, que nem esse meu atleta do futebol, ele tá entendendo que se ele desconcentrar, vai ser um problema pra ele, né? Então, ele consegue entender, olha, a Andressa tá me falando isso por causa disso, então, eu realmente preciso. Então, quando o atleta faz sentido pra ele, ó, preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, o processo deslancha muito rápido, porque ele começa a trazer tudo aquilo que nós trabalhamos em sessão pra dentro dos treinos, né? Uma coisa que eu falo pra eles é assim, primeiro você tem que treinar isso da psicologia no treino, não adianta você levar isso pra competição. Se você não treinar no treino, esse processo, então, às vezes, palavras-chave, o treino mental, visualização, se você não fizer isso no treino, na hora da competição vai dar bomba, não vai dar certo, né? Então, eu sempre incentivo eles que tudo que eles aprendem na sessão, em tudo que a gente trabalha, eles têm que treinar. Treinou, tá justo, tá legal, então pode levar pra competição. Então, tá funcionando, que é a mesma coisa que qualquer técnica que eles forem fazer. Ele tá aprendendo uma técnica nova e não consegue desenvolver ela bem no treino, não adianta ele levar ela pra competição, né? Então, esse atleta, assim, tem sido muito interessante, porque ele tem visto o quanto isso é significativo, e aí ele leva pra essas mudanças, né? As atletas de ginástica que o ano passado, apesar da pandemia, competiram online, nós trabalhamos várias questões, e aí, como elas são um conjunto, né? Apesar da competição individual, o ano passado, elas são um conjunto, elas, umas falam, Andressa, isso funciona pra mim, né? Que nem visualização, treino mental. Outras falam assim, ó, não consegui ajustar ainda pra funcionar, então não funciona, né? Então, cada atleta vai sendo uma experiência diferente, uma experiência nova, e não tem uma receita pronta, né? Cada um a gente vai direcionando pra um determinado processo. E o que você falou é verdade, né, em relação a treinar, né? Porque não é só chegar e falar, ah, beleza, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso, né? Tem que treinar igual tá treinando chute, igual tá treinando do passe, né? Tem que desenvolver esse lado da psicologia, esse lado mental, no tênis, até você comentou, o Nadal, né? Um exemplo muito bom, assim, de psicológico, né? Até você falou do cara que fazia 40-0 e depois ficava estabilizado. O Nadal, ele justamente é muito famoso por lutar por cada ponto, né? Então tá 40-0, ele faz 40-15, ele tá lá vibrando, né? É a torcida entrar junto, então é um cara que te traz ali também uma certa inspiração, né? Eu particularmente sou muito fã dele. Ele é ótimo. Acompanho desde criança, assim. É que é difícil colocar ele ao lado do Federer ali, né? Que eu tenho um carinho muito grande pelo Federer, mas o Nadal, ele inspira muito. Claro. E se a gente for ver, né, que nem o Nadal, o Federer, eu vejo o Jordan, né? O Kobe, todos eles, assim, são atletas excepcionais que tiveram um psicológico muito estável, assim. Eles foram aprendendo, eles construíram essa questão. Então, se você for ver a história deles, a maioria deles faz, realizam, né, visualização mental, eles se preparam, eles compreendem que as habilidades psicológicas, então, no caso do Jordan, ele precisa ter trabalho em equipe, senão ele não vai funcionar, né? Precisa ter várias questões bem estáveis pra poder desenvolver aquilo que eles são. Então, se você vai conversar com esses atletas, assim, renomados, você vai perceber justamente isso, que eles não são apenas a técnica, a tática, eles são um conjunto de questões, e dentro desse conjunto, psicológicas, né, que fazem o desenvolvimento deles. Então, pensa o Nadal lá, comemorando o ponto. Aquilo pode ser um gatilho pra ele, pra ele continuar batalhando, e passar, e virar o jogo, e transformar o jogo que ele faz. Não é, não deixar você bater, né? Exatamente. Às vezes, ele tá ficando triste, e descobriu que se ele fica mais enérgico, ele ganha mais... Ele ganha mais ponto, ele consegue ter confiança, né, nesse processo, com certeza. Até de palavra-chave, você também comentou, na corrida, né, na época que eu corria, tinha muito isso, né, o cara chegava no quilômetro 36, 38, que é quando começa a pesar na maratona, aí começa o mantra, né, a dura temporária, a dura temporária, vai passar, e o cara fica repetindo aquilo, porque distrai ele, né, de certa forma, coloca ele ali num processo mais fácil de lidar com o fim da corrida, né? Com certeza. Tem uma corredora, gente, agora eu não lembro o nome dela, ela ganhou ouro no Brasil, e algumas maratonas, assim, né? E eu lembro de uma reportagem, que a TV fez, né, com ela, e ela fala que, até os primeiros momentos da corrida, é físico, né? Você tá lá, físico, beleza. Mas chega num momento que o seu físico não responde mais, e se a sua cabeça não tá lá direcionada pro alvo, praquilo que você quer, você para. É. Né, então, ela falava isso, agora, gente, eu não lembro o nome dela, mas ela falava justamente isso, olha, até o momento, o físico vai, uma beleza, né, ele tá respondendo, você treinou pra aquilo, mas chega num determinado quilômetro, que ou é a sua cabeça, ou você travou. Então, é a sua cabeça que vai coordenando as pernas pra poder chegar até o final, né? Então, pensa numa pessoa que tá totalmente desestabilizada, que não conhece os pensamentos que ela tem, que não entende por que que ela tá se motivando pra aquilo, que aquilo não foi trabalhado. Ela acaba passando e deixando, acaba perdendo ali, desestabilizando total, o restante do desempenho dela, né? É, sim, até falam que na maratona, a maratona de verdade é do 36 ao 42, porque é quando justamente entra isso, e até teve recentemente em Hamburgo, que é uma das principais, que o final foi justamente onde teve a ser viravoltas da corrida, onde o cara, o campeão conseguiu fazer a passagem, do masculino, e do feminino também. Então, tanto masculino e feminino foram decididos nos últimos dois quilômetros. Olha só. Não é físico. Não é físico, é mental. É, mental. A mulher, ela deu um sprint, que é absurdo. Ela, mostraram pela velocidade que ela chegou no último quilômetro, que era coisa de início de corrida. Olha só. Quando ela terminou, ela terminou mortinha. É, acaba, mas assim, o físico dela já não aguentaria mais. Isso, exatamente. Mas o psicológico levou ela, assim, o treino dos pensamentos, a adequação, o que que você vai pensar nessa hora, como que você vai se motivar. E aí, tem muita questão do que é importante pra você. Porque, na hora da prova, é você com você mesmo. Né? A mesma coisa de outras modalidades. Na hora do tênis, ou você tá ali e cria as estratégias e batalha por aquilo, ou seu técnico não tá ali pra falar com você. Sim. É diferente de um... De uma modalidade onde a gente tem o coletivo, né? Que nem o basquete, o futebol, o vôlei. Você tem outros atletas com você e eles dão uns berros, gritam, pra ver se você desperta. Sim. Agora, que nem modalidades individuais, como as maratonas, o tênis, a ginástica, ou, né, o triatum. Tudo isso vai fazendo a diferença. As lutas, né? Então, a luta é você ali no ringue, né, e batalhando e brigando por aquilo. Então, se a sua cabeça não tá bem estável, se você não conhece seus pensamentos, se você não tem esse conhecimento sobre você, você não sabe aonde se apegar. Agora, se você se conhece, você sabe pra onde direcionar. Você sabe que se um pensamento passar de desistência, você precisa buscar outra coisa pra refutar ele, né, pra ir de encontro, de embate com ele, pra não fazer ele firme na sua cabeça, né? Então, tem todo esse processo aí que a psicologia vai te ajudando, vai te auxiliando nesse processo. Sim. Então, na segunda parte agora, a gente vai falar sobre atletas, né? Então, vamos entrar um pouquinho mais nessa questão de dicas aí, pessoal. E todo mundo sair com um pouquinho mais aí de conhecimento, né? E vontade também até de se aprofundar nessa questão. Bora lá! Então, agora, Andressa, pros nossos atletas, pessoal que tá assistindo aqui, qual que você enxerga, assim, que é o principal desafio que a maioria enfrenta? Um ponto em comum, assim, que você vê que todos os atletas, em algum momento, acabam se deparando? Olha, Victor, eu acho que o ponto principal é ele chegar, às vezes, no ápice, né? Conseguir se desenvolver e ele precisar alcançar novos patamares, né? Ele precisar melhorar o desempenho dele e ele falar assim, poxa, eu já fiz tudo, né? Eu já tô com a técnica perfeita, eu já consigo fazer táticas, consigo entender todo o processo da minha competição, né? Seja num jogo, seja em outros tipos de competição, mas eu não tenho um diferencial. Porque quando a gente pensa em atletas de alto rendimento, eles são muito parecidos tecnicamente e taticamente. Sim, verdade. Né? Qual que é o diferencial dele? É o psicológico. Qual que é o diferencial dele? É o que ele sabe? O que ele tá pensando? Como ele vai reagir a isso? Como ele vai se estabilizar? Como que ele vai buscar formas de lidar e melhorar o desempenho dele? Então, o diferencial de grandes atletas, de grandes pessoas que já têm um desenvolvimento muito bom, é o psicológico, são as posturas, são os comportamentos. E aí, isso, o técnico, ele ajuda, ele incentiva, ele direciona, mas faltam algumas coisinhas ali que precisam ser melhor ajustadas. de maneira geral, em alguns momentos, os atletas desmotivam. Né? E aí, ele não entende por que ele amava tanto aquele esporte, tanto aquela modalidade, e hoje ele não quer mais ir treinar, ele não quer mais se dedicar, e antes era a vida dele, né? Ele não saía daquele momento, não saía daquele espaço. Então, é um outro fator que em determinados pontos da vida do atleta, acontece essa desmotivação. esse processo, e aí você tem que reconstruir, entender qual é a motivação interna desse atleta. Porque o que diferencia de um atleta que treina todos os dias, tá? Para um atleta que treina todos os dias, mas se destaca e segue a carreira como profissional, diferencia essa motivação interna. Essa questão de você ter um alvo, de ter um foco diferenciado, onde você não vai deixar os obstáculos, as dificuldades, os pontos que você precisa vencer, tirar você do centro. Tá certo? Então, assim, eu percebo que os atletas, eles chegam, né? Então, muitos têm o mesmo ritmo, o mesmo ritmo de treino e tal. Onde que vai estar os pontos? Nas diferenças. Aquele atleta que vai treinar um pouco mais, aquele atleta que vai entender os pensamentos, aquele atleta que vai saber o porquê que ele está ali, aquele atleta que vai ter uma postura diferente. E aí, o que que falta neles? Autoconhecimento. Eles precisam se conhecer para entender aonde eles querem chegar. para poder entender qual é a postura dele, para ele poder perceber tudo isso e ter novas formas de agir dentro desse processo. E o atleta, quando ele descobre, quando ele percebe que está faltando motivação ou então que ele está um pouco perdido, a jornada, assim, ela costuma ser, essa mudança, ela costuma ser rápida ou você enxerga que, às vezes, ela requer um pouco mais de tempo para a pessoa? Porque existe muita pressão no esporte, né? Tem que performar, tem que ser ali, está recebendo o salário do clube, dia seguinte tem que estar bom, não tem essa de duas semanas. E para o atleta, como que é lidar com isso? Porque psicológico, ele também não é de um dia para o outro, né? Como balancear? Olha, Victor, eu acredito assim, realmente, o clube vai falar assim, você tem que performar. Na realidade, o atleta, ele é assim, ele tem dia e hora para performar. A competição, ele tem que ganhar. Sim. Eles investiram dinheiro, investiram tempo, investiram a vida, então, que nem os atletas que vão para as Olimpíadas agora. Investiu uma vida de quatro anos, né? Que era para ter sido ano passado, para poder chegar agora e ele tem que performar. Ele tem dia e hora marcada para que as coisas aconteçam, tá? Então, dentro do psicológico, não é assim, né? Ele é um processo mesmo. Então, o que nós fazemos? dentro da psicologia do esporte, a gente faz periodização como os técnicos fazem, né? Então, eu tenho que periodizar tudo aquilo que o meu atleta precisa, tudo aquilo que ele tem de deste, como que eu vou trabalhar, eu tenho que programar todas essas coisas para no dia e hora que ele for performar, a parte da psicologia esteja ok. Interessante. Tá? Então, a gente tem que se programar, que nem eu gosto muito de saber quais competições os meus atletas vão participar, quanto tempo eu tenho, né? Então, quando eu vou estabelecer metas, né? Então, estou lá com os meus atletas e estabelecemos metas de curto, médio e longo prazo. Tá? O longo prazo é a competição importante para ele daquele ano. Então, naquela competição, as metas têm que estar todas alcançadas dentro do processo psicológico para que ele haja da melhor forma, para que ele tenha a melhor performance dele, né? Então, o atleta, ele precisa disso, desse período de programação, né? De estabelecimento, e aí depende de cada atleta. Vamos supor que ele tem que performar em setembro. Então, hoje, eu já tenho que estar programando todas as coisas, entender o que está faltando para ele, o que está difícil, como que eu posso fazer ele enxergar para que o processo seja cada vez mais adequado. Agora, não tem da noite para o dia na psicologia, né? que nem nós tivemos pausas agora com alguns atletas que nós estávamos atendendo, né? Por questões da pandemia e tal, e aí esses atletas tiveram uma competição agora em maio, vão ter, se eu não me engano, outra competição agora em agosto, e nós estamos retornando o trabalho da psicologia agora. Então, nós já informamos, né, para o clube, olha, nós vamos dar o nosso máximo, nós vamos preparar as atletas, mas não vai ser a performance perfeita. Porque não tem como, é dois meses, né? Que nem tem atletas que falam assim, ah, tô muito difícil, vou contratar um psicólogo na última hora. Gente, não tem milagre, né? Esporte não é milagre, esporte é disciplina, é treino, é constância, né? Então, que nem uma coisa que a gente pode comentar, dentro da Copa de, qual que foi a Copa do Brasil que foi do 7x1? 2014. 2014? 2014. Eles contrataram a psicóloga no final do negócio. Ah, olha só. Aí, acabaram com a psicóloga, assim, né, no Brasil. E aí, fora do Brasil, não, a psicóloga foi super bem reconhecida, bem trabalhada, porque não, ela fez as coisas, e gente... Não tinha tempo? Não tinha tempo. É. Aí, você quer uma performance que você ganha um campeonato se você contrata nos últimos minutos? Sim. O que que ela pode fazer? ela pode apagar o fogo, dar uma normalizada, mas o psicológico não necessariamente vai estar totalmente preparado. É. Você pode fazer um preparo de um ano, e na hora, uma coisinha dá uma bucha, e você perder tudo aquilo que você trabalhou, como qualquer técnica, como qualquer tática, né? Então, assim, você pode programar toda uma tática dentro de um jogo, dentro de um torneio, e no final, acontecer uma coisinha que muda no seu adversário, e você se desestabiliza. Então, psicológico também acontece isso. Não adianta a gente fazer as coisas com pressa. Vou contratar? Então, não é, assim, tá dando problema, né? Infelizmente, é isso que acontece, sabe? Tá dando problema, vamos contratar um psicólogo pra eu poder resolver. é claro, ele vai ajudar a minimizar, mas ele não vai ter um resultado, assim, surpreendente, pronto. Não que isso não possa acontecer, mas é mais difícil, né? O trabalho, ele tem que ser constante. Se o atleta acorda todos os dias de manhã, tem o treino físico, vai lá, treina a técnica, se desenvolve, o treino psicológico tem que ser a mesma coisa. E qual o tempo, assim, que você vê um tempo hábil, minimamente hábil, pra começar a ter umas mudanças mais robustas, assim? Ó, acredito que depende de atleta pra atleta. Tem atleta que você fala A, ele faz A e já consegue se desenvolver. Tem atleta que ele demora um tempo a maior pra poder colocar em prática aquilo que ele tá aprendendo, tá? Então, isso depende muito. Mas, nós precisamos de, pelo menos, assim, se a gente for falar em tempo, é muito difícil, assim, mensurar. Mas, em caso, assim, pelo menos seis meses num trabalho bem feito. Então, psicólogo semanalmente falando A, o atleta fazendo A, A falando A. E aí, a performance dele vai ser bem melhor. Nós já vamos perceber mudanças no resultado. Talvez ela não seja perfeita, mas ela vai ter boas mudanças. Vai ser considerável, né? Vai ser considerável. Sim. E dentro dos atletas que você já atendeu, aqueles que chegaram longe, chegaram onde queriam, qual que você percebe que é um ponto em comum, um ponto positivo em comum que eles têm? Porque, né, quando você pergunta isso pra cada atleta, cada atleta fala, né, ah, é isso, é aquilo. Mas agora você como psicóloga, assim, o que você enxerga? Eu acho que os atletas que chegam mais longe, ele tem algumas características pontuais. Primeiro, disciplina. Ele realmente é regrado, né? Ele é resiliente, no sentido, o que é resiliência, né? É a capacidade de ter um obstáculo, de passar por uma situação adversa, se reconstruir, se reerguer, buscar formas pra lidar com aquilo e sair daquele momento, tá? Então, o atleta tem que ser resiliente. O atleta que tem uma adaptação boa, então, junto com a resiliência, ele tem que conseguir se adaptar às situações diferentes, às situações novas, né? Então, o atleta que é flexível, não é aquele atleta rígido, né? Ele tem disciplina, mas ele é flexível a entender que o ambiente muda. Então, assim, no dia da competição tá um vento mais forte, ele precisa se adaptar a isso. Numa outra situação que aconteceu, algo não tá lá, ele vai ter que se adaptar a isso. Então, adaptação, resiliência e essa questão de você ter disciplina no processo. E, por último, ele buscar realmente se conhecer, ele não ser aquela pessoa ah, eu vou lá, eu dou um jeito e tal. Não, eu realmente faço isso, eu realmente tenho esse pensamento, eu realmente preciso mudar isso. Então, quando ele vê a realidade daquilo que ele vivencia, ele conhece quem ele é e ele sabe o que ele precisa mudar, ele vai mais longe. porque ele não tá se enganando. Ah, não, vou... Que nem... Às vezes tem alguns atletas que dão meio migué na psicologia, né? Ah, vou lá, escuto o que a psicóloga fala, tá bom, beleza, vamos pra próxima coisa. Terminou aqui, terminou a sessão e tal. Se ele é um atleta assim, ele não tá lá se conhecendo. Quando ele começa a se perceber, e isso não é fácil, né? Por isso que o processo psicológico é tão denso, né? Quando ele tá lá se conhecendo verdadeiramente, e fala, não, cara, isso aqui é um problema pra mim, isso aqui é difícil, eu tenho realmente essa postura no jogo, eu preciso buscar outras formas, ele vai alcançar muito mais coisas. Ele vai chegar muito mais longe. Olha, um ponto bem legal. E você acredita que isso é algo palpável, plausível pra todos? Ou realmente tem gente que tem muito mais dificuldade pra desenvolver algumas habilidades específicas, como a disciplina, por exemplo. Você acha que uma pessoa muito indisciplinada consegue se tornar disciplinada com o tempo? Ou é algo mais da personalidade? Tem gente que dá essa desculpa, né? É meu signo. É meu signo. É meu signo, eu sou assim mesmo, né? Sim. Olha, eu como psicóloga, acredito que todo mundo possa mudar, tá? Então, por isso que eu gosto tanto da psicologia. Todo comportamento, ele pode ser alterado. Depende do quê? Depende do seu esforço de fazer isso. E assim, tem um detalhe, não é só esforço. Tem pessoas que vai ter o esforço e consegue mudar uma característica com mais facilidade. Tem pessoas que uma característica é tão forte dentro dela, que nós vamos ter que buscar tudo que tá envolvendo essa característica pra que aos poucos vai mudando. Então, às vezes, não é que a pessoa também não tem esforço. É que a característica realmente tá tão enraizada nela, né? Tão assim, tão forte dentro dela, que ela tem mesmo dificuldade de mudar, né? Então, ok, tem as dificuldades de mudança, nem sempre é fácil e tal, mas é possível. Sim. É possível. E aí, nós precisamos fazer um programa pra isso. Então, tá bom, vamos fazer um planejamento, vamos tentar mudar, vamos tentar mudar uma coisa pequena aqui pra gente conseguir chegar em outros processos. Então, eu acredito que todo mundo possa mudar, tá? A desculpa de ser da minha personalidade, pra mim é uma desculpa. Sim. Mas, assim, é claro que pra uns vão ser mais fáceis e a pessoa realmente consegue se desenvolver mais rápido. Pra outros, aquilo realmente é difícil e nós vamos ter um outro tempo, um outro período de tempo pra que essa característica venha realmente ser forte na forma dele ser, na forma dele viver. Então, tem suas dificuldades, tem as suas facilidades, mas tudo pode ser mudado. É. Eu tava lembrando agora do Federer, no começo de carreira, lá pra 2002, 2001, ele vivia quebrando raquete durante o jogo. Ataque, acesso de raiva e quebeva raquete. E era nervosão. À medida que ele foi se tornando o número um, que ele foi ficando mais, né, sendo o Federer mesmo, é uma mudança de personalidade, de comportamento, assim, incrível. Forte, aham. Forte. E se torna uma figura que você se inspira, ele serve de exemplo e se torna mais gentleman, né, mais assim. Sim. Enquanto você pega o início de carreira, parece que é outra pessoa. E é uma mudança que realmente ele fez ao longo do tempo, não foi do dia pra noite, né, levou anos, mas talvez era uma busca, né, que ele tinha. É, pensa nisso. Ele provavelmente se programou, ele entendeu que aquela, de alguma forma, em algum momento da carreira inicial dele, ele entendeu que aquele comportamento não ia levar ele a nada, que não era um comportamento que tava trazendo resultados pra ele. E aí, pode realmente ser difícil no começo, né, então, eu imagino que nos primeiros jogos, assim, que ele começou essa transformação, ele quebrou, tipo, duas raquetes. Aí, no outro, ele já quebrou uma, e a outra não ficou tão quebrada assim, né. Então, é um processo. Mas hoje, ele é quem ele é, porque ele aceitou esse processo, né, aceitou essa mudança. Eu acho que essa é uma questão. Quando você se conhece, você sabe que aquilo é uma dificuldade pra você, mas você não usa desculpas, você busca aceitar e ver o que você pode mudar, é onde você chega de maneira diferente. Isso não só pra atleta, né, pra qualquer pessoa. Mas, é, esse é o processo principal. Você se conhecer, saber que você precisa mudar, e buscar pequenas mudanças diárias que vão te levar onde você quer. É, legal. E, dentro desse, a gente falou até de atletas, né, demos exemplos. Me fala, um, dois atletas que você admira, assim, e que você acha que podem servir de exemplo pra nós. Nossa, gente. Eu admiro muito o Jordan. Eu acho que, ele como atleta, assim, é claro que, eu acho muito legal que ele falava assim, ah, eu recebo esse salário, mas eu só consigo receber esse salário, porque todo mundo me ajuda, né. E ele escreveu aquele livro, Nunca Deixe de Tentar, né. É um livro super fininho, e que tem coisas importantes de uma vida, de uma pessoa que é atleta, assim, sabe. Eu admiro muito ele. Eu acho que, ele tem uma carga que ele traz, essa questão psicológica muito forte, assim, né. E posturas, né. Você falou do Federer. O Federer é um, é um exemplaço, assim, né. Da postura de você batalhar, de você se construir, de você mudar, de você se transformar, né. Eu acho que os atletas olímpicos, a dedicação que eles têm, de quatro anos, né. Eles fazem quatro anos da vida dele, pra chegar a uma competição. Não que eles não tenham as competições, assim, intermediárias, né. Mas eles fazem da vida deles, quatro anos, pra se preparar pra uma competição. Isso, pra mim, é... É fora de sério. É. É de admirar, sabe. Cada atleta que vai pras Olimpíadas, eu falo, caraca, ele se preparou, ele foi lá, ele fez provas, ele buscou o melhor dele. Eu vejo o pessoal na natação, né. Lá buscando o tempo, pra ser mais rápido, pra ser mais preciso. O que que eu faço? Eu seguro um pouco no começo, eu nado mais rápido. Como que eu vou? Dou o tiro no final, né. Então, assim, o Federer é um ótimo exemplo, o Jordan também, acho que são ícones, assim. E eu gosto muito do pessoal do vôlei no Brasil, da equipe de vôlei que pegou tantos ouros, né. Então, vou colocar o Bernardinho como exemplo, né. Porque ele é o técnico que fez, né, a equipe masculina de vôlei ser tão forte, e a equipe feminina, né. Eu acho que o vôlei no Brasil, eu amo futebol, mas eu acho que o vôlei, ele merece uma atenção muito carinhosa nossa. Porque o vôlei realmente veio de momentos difíceis, de não tantos investimentos como tem o futebol, né. Nossa, sim. Mas eles fazem uma diferença, cada atleta que entra no vôlei, ele faz uma diferença fenomenal pro Brasil. Então, assim, os atletas do vôlei, tanto feminino quanto masculino, né, e eu sou da época um pouco mais antiga, não desses tão novos, mas eles fizeram a diferença. Outro atleta que eu acho sensacional no Brasil é o Oscar, né. Sim. Ele também, assim, a precisão de treino, de disciplina, de desempenho, também é um outro exemplo, assim, muito forte aqui, né, nosso. Então, são pessoas, assim, que eu acho incrível, até as empresas contratam, gostam de contratar pessoas que foram ex-atletas, porque eles trazem essa bagagem de disciplina, de empenho, de constância, e pra mim, hoje no Brasil são os vôleis, né, os jogadores de vôlei do último ouro, tanto feminino quanto masculino. O Jordan, o Oscar, o Federer, são pessoas, assim, exemplos que a gente pode tomar, né. Até tenho buscado agora, além do Federer, eu quero trazer exemplos de tenistas brasileiros mais novos, né, porque agora o tênis é uma modalidade que eu comecei a trabalhar e pra que os meninos que eu tô trabalhando de hoje, de 12, 14 anos, vejam uma postura de outros tenistas como eles, né, pra que eles cresçam e chegam um dia como o Federer, como o Nadal, enfim, né. Sim. O Federer é interessante também que ele não foi uma explosão de sucesso igual o Nadal, né, o Nadal ganhou Roland Garros, acho que com 17 anos, o primeiro, foi um fenômeno. O Federer, ele era, assim, digamos, meia boca no começo. Ele era mediano, né. Era mediano. Aí eu não sei o que aconteceu na vida dele, que de uns anos depois ele se tornou esse fenômeno. Então, ele não foi um dom, assim, digamos, como o Nadal, né, uma explosão. Foi algo que realmente foi construído. Então, isso acho interessante, tem até curiosidade. Sabe, ver o que aconteceu nesse processo, né, pra ele sair de mediano pra o melhor jogador de tênis da história, né. É, se a gente for pensar, eu vejo no futebol isso que nem o Neymar teve uma explosão e hoje, ok, ele tá mediano, né. Assim, ele é o Neymar, ok, ele faz coisas que ninguém faz, beleza, mas que nem se você ver o Messi, o Messi teve uma outra questão de carreira até pra ele chegar o melhor jogador do mundo quantas vezes, né. Ou o Cristiano Ronaldo, né, ainda o Cristiano Ronaldo teve uma explosão mais rápida, mas o Messi foi uma explosão mais constante e hoje todo mundo fala do Messi como o Messi, né. É, que nem eu vejo um outro jogador, o Emapê. Também é um jogador que tá fazendo história, tá crescendo e tá se destacando, né. Ele ainda não chegou como o Messi, Cristiano Ronaldo e até, né, outros jogadores, mas ele tá no processo, ele é novo ainda, né, ele tem 18, 19, 19 anos, né. Então, ele ainda tem um processo longo pela frente aí que ele pode se destacar, já que os outros jogadores já estão ficando mais velhos, né. Então, alguns dias já se aposentam. Mas o Messi tem essa, eu vejo que ele tem essa constância e foi explodindo, né. O Neymar teve uma explosão grande e agora deu uma... Murchada. Uma murchada aí, uma boa sossegada, né. Sim. E aí a gente pode pensar em várias coisas que aconteceram no processo da vida dele, em coisas que ele passaram, que ele passou, que se isso tem interferência, não tem. Porque o jogador, gente, ele é o atleta, ele é uma pessoa completa. Ele tem problema em casa, ele tem problemas, questões dele que às vezes ele não consegue resolver. Então, todo atleta tem isso. A questão é, ele leva isso pro desempenho dele ou não? o quanto isso impacta no desempenho dele ou não? É, verdade. Porque você leva pra jogo, você não treina com tanto afinco porque tá com problema, não tem jeito, não tem como manter, né. Porque aquilo, o jogador, ele tem uma fase boa, depois ele tem uma fase ruim. Ele não desaprende de jogar bola, né. É realmente uma coisa que acontece na vida dele que impacta nisso, né. Exatamente. E também de natação, lembrei do Felps também, né. Nossa, o Felps, é. Ele nadava todos os dias, no mínimo, oito horas por dia, né. Quanto, né, a lenda. É, se eu não me engano, é o Felps que fazia treinamento mental antes de entrar na piscina. Ele que fazia todo um processo e o Felps ficou muito conhecido por isso, por essa visualização, por esse treino mental, dele ver, dele sentir, dele se preparar. Eu acho a questão do treinamento mental sensacional. Uma vez eu fui numa palestra de uma psicóloga e ela atendia um jogador de futebol famoso, que eu não vou citar, né, porque é cliente dela. E ele fez a visualização de uma jogada que ele desejava fazer. Ele tava jogando num time fora do país e ele faz, ele se programa, ele fala, olha, a jogada perfeita pra mim seria essa. E ele faz a visualização dessa jogada milhares de vezes. Até que ele chega num jogo e ele vê que tá tudo propício. Ele vai, ele faz a jogada exatamente como ele imaginava e ele faz um gol, né? E o Phelps é justamente isso. Ele sentia, fazia toda a preparação dele, ele se imaginava na piscina, se imaginava no processo e aí ele começa a executar isso dentro dos treinos, das competições e aquilo vai ficando cada vez mais perfeito. E ele é o atleta que ele é devido a todo o desenvolvimento que ele tem, né? Sim. E pra gente fechar, algumas dicas, recomendações de livros, séries ou filmes que você acredita que possam inspirar ou ensinar ou motivar atletas aqui que estão assistindo a gente. Olha, eu sempre indico assim, peguem um atleta que tem uma bibliografia forte, que teve um desempenho independente da modalidade que ele seja. Tá. Tá? Então assim, ah, eu sou tenista, mas eu tô vendo o Phelps como nadador, né? Eu sou, jogo futebol, mas eu tô vendo um jogador de basquete, né? Então, escolha um atleta que você veja como que desenvolveu a vida, que teve um desempenho extraordinário. E se baseie nos pontos que esse atleta foi desenvolvendo. Eu acho que essa é a maior dica. Veja o que ele fez, como ele se desenvolveu, o que ele tem. Então assim, nós temos livros hoje, aquele, os Onze Anéis lá do treinador de basquete, do Phil Jackson, o Jordan mesmo, tem o livro do Jordan, ele é fininho, ele é prático, o Bernardinho que fez alguns comentários no livro. Então pensa, você tem o Jordan falando de uma coisa com o Bernardinho, que é outro campeão, como técnico assim, como equipe técnica, trazendo dicas importantes, né? Então, peguem essas dicas, leiam muita autobiografia, vejam um atleta que você fala assim, esse atleta tem o diferencial que eu quero, o que eu preciso, o que eu sonho, né? E leia ele, estude ele, veja a postura, veja como ele reage, como ele reage à mídia, como ele reage a outros processos, né? Que isso vai fazer diferença, você vai conseguir traçar um processo de crescimento, né? Agora, então eu sempre indico biografias, biografias de atletas que tem algo a nos ensinar, porque ele vai contar as dificuldades, as facilidades, então isso é bem legal e eu gosto de estudar isso com os atletas, né? Agora nós estamos estudando o jogo, o jogo interior do tênis, né? Com os meninos do tênis, então pegar esse processo do que já for vivenciado e entender esse processo na sua vida, eu acho que ajuda muito, é uma dica ótima. agora eu gosto muito de filmes que falam que nem tem o Duelo de Titãs, é um filme muito antigo, que é sensacional, tem muitas questões de lição de vida, então às vezes eu falo assim, ah Andressa, mas o filme é tão simplesinho, mas pegue aquilo, tinha um filme de criança que eu assistia, é de 300 anos, tá gente? Não tem no Netflix, não tem no Prime, nem sei se tem na internet pra gente assistir, era Pequenos Gigantes, não é Desafiando os Gigantes que é um outro do futebol americano, esse era de dois irmãos que montam duas equipes e a cidade só pode ter uma equipe, e ele pega todo mundo que tá estrupiado, que não joga nada, tal, tal, mas o processo de formação desses meninos, de desempenho, de disciplina, tal, é um filme de sessão da tarde, que a Globo passou 300 vezes, mas é uma pequena coisa que se você tira uma lição de lá, pra um técnico que tá com um time mais ou menos, ele faz aquele time o time, entendi, pra uma lição, então assim, esses filmes, tem um de treinador que é fantástico também, que ele pega de uma periferia, é o Coach Carter, isso, o Coach Carter, exatamente, que é muito bom, que tem uma lição de vida ali legal, então assim, eu sempre indico, filmes, nós assistimos com as minhas atletas, nós assistimos o documentário, mas teve um outro, ah, o documentário das Paralimpíadas, não conheço, como que é o nome do documentário, nós assistimos atleta A, que fala sobre abuso dentro da ginástica, mas teve esse documentário das Paralimpíadas, que cada atleta vai contando como eles vieram pras Paralimpíadas no Brasil, é claro que tem algumas coisas ruins ali do Brasil, né, que faltou dinheiro pras Paralimpíadas, foi bem, bem conturbado, mas o que os atletas vivenciaram, então assim, um atleta hoje que não é Paralímpico, mas assiste uma questão dos Paralímpicos, ele, poxa, ele muda a chave, olha só o que ele passou, o que eu posso passar, o que eu vejo, como que eu posso crescer, esse atleta foi, se empenhou, se desenvolveu e tá ali, né, então acho que grandes histórias nos ajudam a ver outras coisas, a entender e a trazer isso pra nós, né, a gente consegue se enxergar, né, por isso que a gente fala dos seriados, onde mostra questões que também são parecidas conosco, então isso faz diferença, eu acho que a maior dica, você pegar histórias, filmes, seriados, livros, que tenham pessoas reais, que vão te trazer uma direção, que vão te mostrar algo diferenciado que eles vivenciaram. É, até um que eu gostei muito é do Bolt, que conta... Ah, isso eu não assisti ainda do Bolt. É um livro, é a biografia dele, ele mesmo, é autobiográfico, aí conta a história dele desde a época lá na Jamaica, como que ele fez e tal, aí conta que ele era preguiçoso, né, que ele não gostava muito, ele fazia meio mal feito ali e tal, mas, mas dava certo, então aí foi que ele percebeu que ele tinha uma habilidade pra aquilo, e também tinha a questão da altura, que falavam pra ele, você é muito alto, você não vai conseguir correr rápido. Aham. Porque o tempo que você leva pra levantar o corpo, é muito mais demorado que o dos outros. Exato. E só que aí ele, beleza, ele demora mais tempo, tanto que ele começa mais atrás, só que ele ganha pela passada, pela pernada dele, que dá umas quatro do geral, né, então da metade pra frente dos cem metros, ele arrasa, né, então é legal, porque eu mostro toda a história dele até com ele. E olha que interessante, desse das Paralimpíadas, é um documentário que tem no Netflix, tem um menino que ele é corredor, e ele conta a história dele, ele corria, ele corria dos animais na África, e ele também corria da, pra, tipo, pra se defender, eu sei que a mãe dele, a família dele foi atacada, e a mãe dele até foi, se não me engano, foi morta perto dele, ele teve que fugir, então esse processo de corrida, ele levou pro atletismo, né, então ele tinha uma potencialidade ali, acho que, se eu não me engano, ele não é do atletismo, eu sei que essa potência de correr, ele levou pro esporte que ele se desenvolveu, e é claro que nesse processo ele perdeu uma perna, então ele, ele tem uma perna mecânica, e ele leva toda essa força, esse desenvolvimento da história dele, pro esporte, né. É, essas histórias realmente inspiram a gente, né, e dá uma energia extra aí, pra gente continuar lutando pelo que a gente quer, né. Exatamente. Então, eu queria te agradecer, Andressa, por esse bate-papo, pessoas que nos ouviram, nos assistiram também, agradecer pela confiança, pelo tempo que dedicaram aí a gente, e qualquer dúvida, qualquer coisa, podem deixar nos comentários, pode mandar uma mensagem, a gente tira dúvida pra você, e pode deixar também seus contatos, quer deixar seu Instagram, telefone, site, pode escolher. É, eu quero só divulgar o Mental Forte, o nosso site, meu com a psicóloga Alexandra, né, nós fizemos esse site, nós temos dois e-books gratuitos lá, pra atletas, então, tem um e-book pra atletas, desde iniciação científica, até alto rendimento, tem algumas habilidades essenciais, que a gente acredita, importante, que o atleta precisa começar a dar atenção a isso, né, e principalmente, nós temos desenvolvido um e-book, pra pais de atletas, né, porque a gente fala do treinador, a gente fala do atleta, mas os pais que ficam lá na arquibancada, sofrendo, vivenciando com o filho, vendo as metas do filho, ele também passa por grandes emoções, né, e a gente até tem acompanhado alguns pais, e é difícil mesmo, né, você sonha tantas coisas pro seu filho, você quer que ele vá bem, né, então, nós temos dois e-books gratuitos lá na nossa página, é www.mentalforte.com.br, você pode acessar, lá tem os nossos contatos, contatos de e-mail, né, e o meu Instagram, é o Atan, psicologia esportiva, o Atan é um nome, que ele vem do Malayo, e de uma, uma tribo, é, da Nova Zelândia, não vou falar errado, da Nova Zelândia, que ele fala dessa força, dessa coragem, desse empenho, que é o que todo atleta precisa ter, né, ele precisa ter essa garra, né, essa, essa força e coragem, pra conquistar aquilo que ele quer, e pra ser o diferencial dele, né, então, a Watan, é um Instagram aí, porque vocês podem acessar também. Sim, e minha mãe, é uma boa leitura pra esse livro de paz aí, porque, tem duas histórias com ela, né, na época que eu lutava judô, ela ficava também na arquibancada lá, e ela ficava gritando com os oponentes, os meus oponentes, tá chutando meu filho, ela ficava tendo ataque na arquibancada, e depois que eu fui pro box, aí, eu falei, né, mãe, vou competir no box, né, aí ela, e ela foi lá, não, ela falou assim, meu Deus filho, eu não vou assistir, eu não vou assistir, aí depois que eu falei, ah mãe, esse box eu não vou competir não, que eu não quero ficar tomando porrada na cabeça, aí ela falou, graças a Deus, eu tava rezando pra você encontrar a vida aí, aí sofrem. Não, e assim, a gente tem diversos tipos de pais, né, Victor, a gente tem o pai que, é, abandona o filho lá no esporte, fala, é como se fosse uma colônia de férias, o filho no esporte, não, deixa o filho lá, e ele não se importa, e isso tem um impacto pro atleta, né, também, de certa forma, tem o pai que é técnico, que ele fica lá na arquibancada, no espaço, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, e às vezes, o atleta não consegue nem escutar o próprio técnico, né, atrapalha, tem o pai que, é, fica tão emocionado, no momento, que ele, assim, até tem, é, postura desesportiva, antiéticas, né, dentro do processo, e tudo isso, vai pra cabeça do atleta, né, assim, seja ele, no começo, na iniciação esportiva, seja ele já profissional, o impacto da família, a família é uma questão importante, né, tem certos valores, independente se a gente, é, conservador de família ou não, a família tem um impacto sobre a pessoa, né, todas as famílias tem um impacto sobre a pessoa, e os pais estando lá, os responsáveis, nossa, tem atleta que, eu assim, eu tenho um atleta que se o pai tá lá, ele não joga, caramba, ele já, ele já tem dificuldade de se ativar pra entrar no jogo, ele joga bem, ele briga pelos pontos, mas ele tem muita dificuldade de se ativar pra entrar no jogo, então a gente tá trabalhando isso, quando o pai chega, ele fica sentado, o pai fica sentado só olhando, gente, o menino muda, eu já tive pais que tiraram esse pai, e, aí, o menino jogou bem, ganhou, tal, tal, mas o pai chegando, é a criptonita dele, é a criptonita, então assim, nós estamos aqui, né, enquanto psicólogas do esporte, tanto eu quanto a Alexandra, pra ajudar esses pais, pra pai entender, ah, eu tenho um outro atleta, agora, falando, tem um atleta assim, ele faz uma coisa, ele olha pro pai, ele faz outra coisa, ele olha pro pai, aí, eu falei, quanto tempo você perde, olhando pro seu pai, ah, André, você acha que, tipo, 5 segundos, 10 segundos, eu tá, o que que você poderia fazer, em tudo isso, ah, eu poderia chutar pro outro, e fazer uma assistência, e o outro fazer o gol, eu falei, então, seu jogador, os seus amigos de equipe, tão perdendo, porque você poderia se desenvolver, de um jeito diferente, o tempo que você olha pro seu pai, perdeu, o time do jogo, já era, você não conseguiu executar, sim, então, tem muita coisa aí, pra, pra gente poder ajudar mesmo, então, a intenção minha e da Alexandra, é, ajudar os pais mesmo, a entender qual é o lugar dele, ao filho entender qual é o lugar do pai, ver qual é esse processo, pra gente poder, ajudar o filho a crescer mesmo, a performar, a ser profissional, a, a crescer noquilo que ele precisa, né, e, futuramente aí, no ano passado, nós fizemos um curso pra, é, fundamentos do treinador campeão, então, nós também, vamos fazer futuramente, um, um ebook, pros treinadores, né, pra que eles possam também, se desenvolver nesse processo. Show de bola, a gente vai deixar o link aqui então, pessoal, entrar, baixar, e iniciar a leitura. Muito obrigada, viu? Até uma próxima então, tchau, tchau gente. Tchau. Tchau.